As chuvas intensas que deixaram o Rio Grande do Sul em estado de calamidade pública podem afetar a produção de 11 culturas relevantes para o agronegócio do país. Levando em conta que as águas subiram até o momento em 400 dos 497 municípios do estado, as perspectivas são de prejuízos para o setor e aumentam nos preços de alguns produtos, segundo especialistas. A gente está falando da soja, do arroz, do trigo, do milho, de frutas, carne e leite. A produção da soja é a mais relevante para o estado, sendo responsável por 28% do produto interno bruto gaúcho. Na sequência vem o arroz, depois o frango, o trigo, o leite, a carne bovina, a carne suína, o tabaco, o milho, fruticultura e, por fim, a silvicultura. O agronegócio representa 40% do PIB do Rio Grande do Sul, que foi de 640 bilhões em 2023. Ele é também o setor da economia que mais deve enfrentar prejuízos com as enchentes que atingiram o estado, com perda de 570 milhões, segundo estimativas da Confederação Nacional dos Municípios. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país, respondendo por 70% da produção nacional. Nessa cultura, um alento é o fato de que 83% da colheita já tinha sido concluída quando as chuvas começaram no dia 29 de abril. Por isso, especialistas afirmam que não deve faltar arroz no prato dos brasileiros. O desafio, neste momento, está no escoamento da colheita, já que as rodovias estão interditadas. O quadro é parecido na soja, em que 83% da área já havia sido colhida até o dia 2 de maio. Agora, resta saber como será o escoamento da produção. Antes da tragédia, o estado previa colher 21,8 milhões de toneladas do grão em 2024. E sobre as carnes? O Rio Grande do Sul exportou carne bovina para quase 100 países em 2022. O estado também se destaca na criação e exportação de frango, respondendo por quase 15% da produção nacional. No caso dos suínos, o estado é responsável por mais de 20% dos abates no país e por 24% das exportações. Com as inundações, muitos animais morreram, mas ainda é cedo para saber qual foi o volume dessas perdas. O cenário meteorológico continua desanimador. As previsões são de mais chuvas e frente fria nos próximos dias, o que vai limitar o escoamento das águas. O que vai limitar o escoamento das águas?